Tá bom, pessoal. Antes de mais nada, eu gostaria de, primeiro que tudo, de parabenizar por você ser tão capacitada, ter se preparado tanto e hoje ser essa pessoa tão especial que você é e se dedicar tanto a essa área. É uma área que a gente sabe que, ainda, apesar de tudo, existe o tabu, existem os falatórios e etc. Mas parabéns por ter a coragem, ter a dignidade de você estudar e se preparar para uma área tão importante como essa. Mas eu quero começar a nossa conversa hoje, te agradecendo por você ter aceito o meu convite e dizer assim, quem é Marciana Siqueira, a pós-graduanda em sexualidade humana? Fique à vontade, boa noite, seja bem-vinda e, mais uma vez, obrigado. Obrigada a você pelo convite. Você sempre foi uma pessoa que me deu muito apoio nas minhas lives. Todas as vezes você me deu apoio. Muito obrigada, agradeço demais. Quero agradecer, primeiramente, a Deus também, pela coragem, porque eu sei que é Ele que me dá essa coragem, que eu não tenho, não. Quero agradecer a minha família que me apoia. Quero agradecer as pessoas que já me deram tanta força para eu continuar, porque se fosse de mim mesma, eu já tinha desistido, porque não é fácil trabalhar com esse assunto. Então, eu vou fazer um breve históricozinho da minha vida, para poder a gente começar as perguntas. Pode ser, Jota Campos? Pode ser? Tudo bem, fique à vontade. Meu nome é Marciana Siqueira, minha adolescência foi uma adolescência difícil, porque eu fiquei grávida com 16 anos, uma criança, né? Na época, a gente acha que sabe alguma coisa, mas não sabe de nada. Fiquei grávida com 16 anos, hoje eu tenho um filho de 26 anos e uma filha de 21 anos. E naquela época, eu passei por essa situação, amadureci a pulso, como a gente diz, né? Porque nós, nós da nossa idade, ou até alguns adolescentes de hoje, não tem esse apoio dos pais para falar sobre sexualidade, né? A igreja diz que é pecado, às vezes governantes não querem que falem em educação sexual nas escolas. Na época que eu era professora no Teresipulis, quando eu dava aula de ciência na sétima série, eu já dava aula sobre educação sexual, né? Já dava aulas, mesmo nesse período que o adolescente começa a conhecer mais profundamente. Apesar de que, na escola, a idade que a criança começa a aprender a reprodução, tá lá no livro deles, a reprodução é com 10 anos. Vejam só, minha gente. Aí, muitas vezes, os pais querem ensinar as coisas aos filhos quando eles estão com 18 anos. Não adianta, não, porque com 18 anos ele já sabe de tudo. E, às vezes, da maneira errada. Aí, o que é que acontece? Você tem que responder as perguntas a seu filho. Na minha infância, eu não tinha essa abertura de minha mãe conversar comigo, por causa do tabu. Eu não tinha essa abertura de explicar. E a minha curiosidade era em quê? Era nas revistas que, naquela época, existiam. Que você conhece, Jota Campos. Carícia, querida, né? Eram as revistas de meninas, de adolescentes, que a gente aprendia as poucas coisas ali, né? E alguns adolescentes daquela época aprendiam na prática. Porque, às vezes, nem sabiam de nada. Então, veja só. Hoje em dia, as crianças estão evoluindo muito rápido. Tem criança com... Tem menina com 9 anos menstruando. Então, se você, que é mãe, que é pai, o pai tem um papel importante de conversar com o seu filho homem. Mas, geralmente, não é assim. Quem conversa sempre é a mãe com o filho homem. Às vezes, o filho tem muito mais abertura de falar sobre isso com a mãe do que mesmo o pai. Porque ele não tem abertura. Aí, o que é que acontece? O adolescente... Eu estou contando isso e vou voltar para a minha vida de novo, viu? Aí, o adolescente, ele faz uma pergunta, às vezes, ao pai. Faz uma pergunta à mãe, para saber o que é isso, o que é aquilo. E eles escondem. Como é que nascem os filhos? Ah, foi a cegonha. Pelo amor de Deus, minha gente. Que cegonha. Se você não quer dizer direitinho assim, tem vergonha, diga que é a junção de um homem, de uma mulher. E hoje não é mais isso, né? Até fertilização in vitro tem que não precisa de um homem para fazer a criança, né? Então, continuando, o que é que acontece? Eu não tive isso. Eu não tive uma abertura com a minha mãe de estar conversando, né? Muitas vezes tem gente que diz que se for falar em educação sexual, faz é influenciar. Eu não acho. Eu acho que está desse jeito sem influenciar. Então, eu acho que quando a gente tem o conhecimento do que é as coisas e a responsabilidade de uma gravidez e uma mãe explica a gente, a gente tem mais uma cabeça para entender, né? Então, passou o tempo, eu fiquei grávida com 17, 16 anos, tive meu filho, o Charles, com 17 anos. Fui mãe muito cedo. E logo depois, eu sofri de uma doença que é incurável, que até hoje eu tenho, e que eu nunca tive coragem, Jota Campos, de ser em primeira mão, viu? Eu nunca tive coragem de chegar diante em público para falar sobre essa doença, sobre esse transtorno. Por quê? Por medo de ser discriminada. Porque eu já fui muito discriminada, eu vou dizer lá na frente, como eu fui discriminada com a minha doença. Então, eu tenho uma doença chamada, um transtorno psiquiátrico, chamado TAB, uma sigla TAB. Significa que muita gente conhece, e até riem e ridicularizam, que se chama transtorno afetivo bipolar. Tem pessoas que sabem que eu tenho esse transtorno, né? E eu já fui muito criticada, eu já fui muito discriminada. Discriminada assim, Jota Campos, de chegar num local, pedir uma oportunidade de trabalhar em alguma coisa, de ser voluntária em alguma coisa, e ninguém acreditar em você. Pensando assim, ah, ela teve doente, ela teve depressão, né? E o que é o transtorno bipolar? O transtorno bipolar, as pessoas pensam e brincam muito com essa palavra, isso é muito sério. Tem gente que diz assim, brincando na rua, né? Ah, fulano, tu é bipolar? Todos nós, tem dias que estamos tristes, e tem dias que estamos alegres, não tem? Mas, o transtorno bipolar é bem diferente, não é só isso, não. Uma pessoa que tem um transtorno bipolar, primeiramente, é genético, vem da família, é um problema genético. Aí, uma pessoa que tem o transtorno bipolar, ela tem várias e várias coisas que ela sente. Por exemplo, eu tenho, eu tenho, tem dois tipos de transtorno bipolar, e o meu tipo, ele é um tipo misto, ou, eles mudam muito, muda muito, isso muda muito. Não tem uma coisa pra dizer assim, não. É assim. Mas, o que que acontece comigo? É... O transtorno bipolar tem duas fases, né? Que já diz. Uma fase eufórica, e uma fase depressiva, em depressão. Então, na minha época, na época que eu comecei, que meu filho tinha três anos, faz 23 anos que eu luto com essa doença. Né? Faz 23 anos. E quando meu filho era pequeno, que ele foi operado, é... Eu também, é... Sofri algumas coisas por causa da guarda dele, né? Que tentaram tirar a guarda dele, e foi muito complicado pra mim isso, isso me afetou muito. Eu fui uma vez a um psicanalista, e ele disse que minha, minha... Meu problema estava ligada, ligada à perda do meu filho, né? E isso me atingiu, muito, porque até hoje, eu me culpo. Eu me culpo por conta de que eu passei aquilo, naquela época, ele se operou, ele tinha três anos de idade, eu tive uma depressão profunda, foi a partir daí que começou, começou com a depressão. Aí, o que foi que aconteceu? Na depressão, eu fui ao fundo do poço, ao fundo do poço. Eu trabalhava em São José do Egito, no Edson Simões, e era uma escola muito boa pra mim, viu? Me deu muito apoio. Se alguém do Edson Simões, que me ajudou naquela época, estiver me escutando, muito obrigada por esse momento, que vocês me ajudaram. Eu desmaiei na escola, me levaram pro hospital, quando eu ficava doente, eles... Marciana, tira licença, você não está bem. Porque, não sei se você já trabalhou em São José, Jota Campos, mas São José tem uma coisa muito interessante, que são pessoas bem politizadas, não todas, não estou generalizando, mas as pessoas lá, tem sindicato, tem o sindicato dos professores, são pessoas que lutam com a lei, sabem o que é lei, sabem o que é direito, né? E pronto, passou, eu saí do Edson Simões, depois eu vim parar aqui no Teresa Torres, onde eu pensava que eu ia ser muito bem recebida, porque era minha... Era minha terra, minha cidade, né? Mas quando... Não vou citar nomes de pessoas daqui que me discriminaram por ética. Por quê? Por que eu estou dizendo tudo isso, Jota Campos? Depois você me diga lá na frente, porque eu vou participar de uma página de um livro de uma mulher de Recife, de uma escritora de Recife que me convidou, e eu vou contar um pouco da minha história. Eu já estou dando um spoiler para vocês terem vontade de ler depois, né? Aí, quando eu cheguei aqui em Itapetim, eu sofri, eu sou professora, eu fui formada em Geografia, professora de Geografia. Quando eu passei no concurso, eu era professora de criança, depois fiz faculdade para Geografia, e cheguei aqui em Itapetim, né? Pensei, pronto, agora aqui eu vou me sentir melhor. mas fui muito discriminada na escola, porque muitos, muitas pessoas lá diziam que eu não tinha doença, que eu tinha preguiça, que eu estava tirando licença porque queria ficar em casa, né? E deixa eu te dizer uma coisa, Jota Campos, eu tentei suicídio. Isso é muito sério, né? Infelizmente, as pessoas só levam a doença a sério dos parentes. Fui criticada até pela família. Lembro quando diziam assim, isso é preguiça. Eu, deitada de uma cama isolada, com depressão, aí diziam, isso é preguiça. É verdade. Mas, amiga, por quê? Você resolveu essa pós em sexualidade humana. Por que você resolveu? Por que você escolheu essa pós aí, que é a pós em sexualidade humana, Marcela? Por que essa escolha? Assim, eu sempre fui uma pessoa que tive muita curiosidade para conhecer o corpo desde que eu dava aula aos meninos da quarta série e aos meninos da sétima série, né? Eu dava aula de educação sexual. Eu falava com os pais que eu ia dar, pedir a permissão e dava, né? E eu amava. Eu amava. Sabe por quê, J. Campos? Porque os meninos não davam um pio. Eles eram assim, ó. Eles fixados. Por quê? Porque é muita curiosidade, é muito tabu, é muita coisa escondendo. E quando a gente chega com a ciência mostrando, as pessoas ficam impressionadas. não é nada de tabu, é natural. A sexualidade, ela é natural, ela é da nossa natureza, né? A sexualidade é tão do jeito que a gente não se contém. Exemplo, se um homem vê uma mulher bonita na rua, ele fica, ele pode ficar excitado, né? E não é ele, é a carne, é a carne. Claro que ele tem que se controlar em certos momentos, senão ele vai falar lá na frente. Mas, uma mulher também, se ela vê um homem bonito, que ela gosta, que ela acha bonito, que as pessoas dizem que mulher não olha, né? Não olha pra homem. Olha. Só que é uma diferença o olhar da mulher e do homem. O homem, ele olha a mulher de baixo pra cima. Né? É assim, de baixo pra cima. e a mulher, ela olha o homem de cima pra baixo. Tem as exceções, mas na maioria é. A mulher olha o rosto, ela olha os braços, ela olha o peito. São as partes, as partes que mais atraem as mulheres são as partes da cintura pra cima. E o homem, as partes que mais atraem são da cintura pra baixo. Então, a sexualidade, a história da sexualidade conta o quê? conta que na pré-história, quem dominava, dominava não, essa palavra eu não gosto, quem participava do coletivo, quem dizia as regras, eram as mulheres, em coletividade, elas trabalhavam em coletividade. É tanto que na época a mulher era tida como sagrada. As estátuas daquela época tem mulheres nuas, com seios grandes, porque os seios grandes indicavam o alimento, indicavam a vida. E a mulher era sagrada porque o homem cultuava a mulher como uma deusa. Por quê? Porque a mulher procriava, era a mulher que tinha um filho. E naquela época eles não sabiam que era, que eles fecundavam a mulher. Eles não tinham esse conhecimento. As mulheres ficavam grávidas, tinham os filhos e eles adoravam porque como era que a mulher conseguia fazer aquilo. Mas eles não sabiam que eles participavam. Então, a mulher era sagrada, era respeitada, era tida como uma mulher poderosa e importante, muito importante. Mas vieram as civilizações e o homem foi descobrindo muita coisa, foi tomando o poder da mulher, veio surgindo o machismo, o homem foi descobrindo que ele fecundava, o homem foi descobrindo um bocado de coisa que ele também tinha um poder e ele foi tomando conta, ele foi tomando conta dessa situação. E vou lá pra frente agora pra o cristianismo. Aí o que aconteceu? No Antigo Testamento, minha gente, a gente não vê muito tabu com sexualidade. em Gênesis diz assim, Deus diz, criou o homem e a mulher e mandou eles se reproduzirem. Como é que se reproduz? Só se reproduz naquela época, hoje tem fertilização em vidro, mas naquela época tinha que fazer sexo pra se reproduzir, né? Então, o que é que aconteceu? O povo mesmo foi criando um tabu com a sexualidade, né? E, por exemplo, no Antigo Testamento, Salomão tinha várias mulheres e inúmeras concumbinas. Pra mim, eu acho isso uma evolução. Agora, veja como tem o machismo, porque os homens podiam ter, se eles tivessem dinheiro, várias e várias mulheres, mas as mulheres não podiam. Então, o machismo já existe muito, muito, muito antes de Cristo. Quando chegou o cristianismo, a igreja católica, que a igreja católica foi quem primeiro começou o cristianismo, não foi a igreja evangélica, né? Quem começou o cristianismo foi Pedro, que era um apóstolo, um papa. Foi ele que começou o cristianismo. Depois, foi que a igreja evangélica se rebelou, que não aceitava as coisas da igreja católica e saiu da igreja católica, né? Então, o que aconteceu? No cristianismo, quando a igreja católica tomou conta, né? Ela começou a pregar coisas totalmente diferentes do que Cristo ensinou. Na época da Inquisição, que foi a época que mataram as mulheres que diziam que eram bruxas, foi a igreja católica, né? Hoje, os padres, acho que três padres, Bento XVI, João Paulo II e Papa Francisco, que é um dos papas que eu mais acho interessante, sigo e gosto muito das coisas dele, que é o Papa Francisco, né? E o que é que aconteceu? A igreja católica queimava as mulheres e diziam que elas eram bruxas. Até uma mulher, Jota Campos, que fosse muito bonita, que chamasse muita atenção dos homens, elas eram tidas como bruxas, porque elas iam tentar os homens, né? Então, elas eram queimadas. Joana Darcy foi queimada e a própria igreja católica queimou Joana Darcy e no futuro colocou Joana Darcy como uma santa. Aí, veja que absurdo, né? Veja. É, eu mais gostaria de saber de você, que você explicasse aí qual a diferença entre o feminismo e o machismo. Qual a diferença que você vê entre esses dois? É assim, é como eu já disse, o machismo, a definição de machismo é de que o homem pode tudo, pode todas as coisas e tem mais poder do que a mulher. Aí eu vou dar uns exemplos aí, né? E o feminismo, tem gente que critica o feminismo, mas nem sabe o que significa, né? Porque o feminismo ele é, são ideias, ideias que dizem o quê? Que o homem e a mulher são iguais, o homem e a mulher são iguais e têm os mesmos direitos. Essa é a definição do feminismo. Você acha que a religião e o machismo trouxeram dificuldades para a sexualidade da mulher e para o surgimento das distinções sexuais? Vamos começar a falar disso porque tem muita gente já me cobrando ali que fala sobre as questões das distinções sexuais, né? Vamos falar do LGBT daqui a pouquinho também. O pessoal de Itabia está aí, compartilha aí com a gente que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre essa questão, viu, gente? A religião e o machismo são os principais causadores dos tabus na sexualidade e dos problemas que as mulheres enfrentam. Por quê? Porque o machismo também, quando a criança é pequenininha, a menina é pequenininha, o menino, o pai deixa ele de sem cueca. Ah, que menino lindo, né? Sem cueca. Aí a menina veste a calcinha, veste a calcinha. Isso é pecado, não topa aí não. Então, o pai, a mãe, às vezes querendo proteger o filho, coloca coisa na cabeça que foi aprendido na religião que é pecado, que é pecado. E essa menina, ela vai botando na cabeça que é pecado e quando é lá na frente que ela casa, aí ela vai ter problemas no casamento dela porque a vida toda e ela escutou dizendo que era pecado, então ela talvez vai ter um monte de problemas que nós podemos falar nas disfunções, né? Vamos lá, deixa eu mais lembrar a pergunta. Quais as principais, né? Os principais disfunções sexuais que você pode passar pra gente? que você acha que existe hoje no século XXI? Quais as principais disfunções sexuais que existem hoje, Marciana? Certo. Eu vou falar duas principais da mulher e duas principais do homem. As duas principais da mulher que hoje em dia se observa muito é a falta de libido, o que é libido? A falta de desejo. E, em segundo lugar, a falta de orgasmo. A mulher não tem. A maioria das brasileiras, 50% das mulheres brasileiras não tem. Nunca sentiram isso. E quem tem uma dúvida, se você tem uma dúvida se tem ou não, é porque você não tem. Porque se você tiver, você sabe o que é. Né? Que lá na frente... Por quê? O que é o orgasmo? O orgasmo é o êxtase. É a musculatura pélvica da mulher que quando chega num determinado local de muito prazer, essa musculatura começa a... É comparada até a um ritmo de uma banda musical. Os músculos tocam ritmicamente, sabe? E essa evolução dos músculos faz com que eles se debatam uns com os outros e mandam uma mensagem para o cérebro, que é uma mensagem muito boa, que é uma mensagem que você pensa que está no céu, que você pensa que está voando, que você quer gritar, que você quer... Muitas vezes tem mulheres que respondem de maneiras totalmente diferentes, né? Tem mulheres que mordem, tem mulheres que batem, tem vários tipos, né? Isso aí eu não vou me estender muito não, porque no curso nós vamos dizer isso bem direitinho. E a outra disfunção é a libido e o orgasmo, né? E o libido é o quê? É você não ter vontade, não ter desejo. E por que é que muitas vezes as mulheres não têm desejo? Muitas vezes elas não têm desejo porque às vezes elas não são estimuladas pelos maridos. Elas já botam na cabeça da história da igreja que diz que é pecado. E o marido em casa acha que é só chegar, tá pronto, ele já vem pronto, né? Ele tá pronto ali e quando chegar pronto, já quer que a mulher também esteja pronta e a mulher não fica pronta assim. A mulher fica pronta com o dia a dia. se você quiser ficar com sua namorada ou mulher à noite, saia de manhã e já faça alguma coisa pra ela. Dê um bom dia, pergunte como foi o dia dela. Se quiser dar um presente, tudo bem, mas isso não é presente que faz, é a maneira de como esse homem trata essa mulher. Pronto, então as duas são essas, falta de libido e falta de orgasmo. Quem tiver curiosidade, pesquise que vocês vão ver o que é isso. E o homem, as duas principais do homem é a ejaculação precoce e a disfunção erétil. São as duas mais preocupantes e hoje em dia, Jota Campos, os brasileiros, existem brasileiros de 18 a 39 anos que tem disfunção sexual. 18. E geralmente a disfunção sexual, ela pode ser psicológica, ela pode ser falta de testosterona do homem, a testosterona baixa, ela pode ser, na maioria das vezes, é uma terapia, o tratamento é terapia. Porque às vezes o homem, pode acontecer, é normal, disfunção erétil, é quando ela acontece de vez em quando. não é quando acontece uma vez na vida. Isso é normal, pode acontecer com o homem. Ele não estava bem, ele bebeu, ele estava preocupado e teve uma disfunção. Isso aí é normal. Agora, se ela permanecer, continuar, aí é um transtorno, né? É uma disfunção. E o homem tem que procurar uma psicóloga para conversar, para tratar. Procurar primeiramente um urologista e dependendo do que o urologista falar, procurar uma psicóloga, né? Que geralmente, geralmente é psicológica. E a ejaculação precoce é muito grande o índice de ejaculação precoce no Brasil. Muito, muito, muito. Porque a ejaculação precoce, ela não é considerada só se você, se o homem ejacular dentro de um minuto ou dois minutos. A ejaculação precoce, hoje, ela já é considerada a ejaculação precoce, quando o homem não consegue esperar que a mulher tenha o prazer. Porque, geralmente, o homem tem homens estúpidos que não esperam, né? Eles se preocupam somente com o prazer deles e não se preocupam com o prazer da sua parceira. Então, me diga, já que a gente está falando sobre essas questões, sobre esse encontro e tudo mais que vai haver aí, né? Então, me diga aí, qual o seu objetivo com esse trabalho voltado para a comunidade LGBT QIAP+, que você, eu quero que você diga, porque já me perguntaram e eu não soube responder. Logo, ser sincero, eu quero que você diga o significado das letras, né? E me diga também qual o seu objetivo, né? Com esse trabalho aí voltado para a comunidade LGBT. As letras, a sigla, é assim, cada letra, cada letra, às vezes, ela tem mais de um significado. E as letras, quando a gente fala, às vezes, tem muita gente que discrimina muito, né? Mas eu vou só dizer o que é e em outro momento a gente explica melhor o que é cada uma, porque tem que ser explicada bem direitinho, né? Mas é L, G, B, T, Q, I, A, P, mais. L, eu vou dizer as principais das letras, tá certo? Porque tem letras aí que é mais de um. É L, lésbica. Vai dizer na letra aí para eu ir respondendo. G. O que é que eu digo as letras, né? É. L, né? Lésbica. G, 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 B, B, T, 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 Q, LGBT, T, T, trans, Q, Queer I Intersexo A A pode ser assexual ou agênero Depois eu vou explicar a vocês bem direitinho P Pansexual E o mais? E mais Porque ainda existem outros que não tem definição E que a natureza De acordo com O que Eu acho interessante Eu vou só explicar um Que eu acho bem interessante O P Ele é recente Colocaram agora Recentemente Eu vi na Eu sigo o Erika Aquela vereadora de São Paulo Que foi a mais votada Que ela é trans, negra Eu vi na dela Eu só sabia até o A Mas eu aprendi agora o P O P é pansexual Pansexual É uma pessoa Que ela não se apaixona Ela não importa pra ela O sexo da pessoa Ela se apaixona pela alma da pessoa Como assim pela alma? Pela pessoa Pelo caráter Pela Pelo que ela é Ela pode ser É A roupagem dela Pode ser Lésbica Bi Gay Hétero Ela pode se apaixonar por qualquer pessoa Porque ela não leva em conta A orientação Que é A identidade E nem O sexo Porque o sexo masculino e feminino existe Você nasce Todo mundo nasce com o sexo masculino E feminino E o intersexual Que é o I Da letra Lembra J. Campos Que as pessoas diziam Falavam em Hermafroditismo Não existe mais esse termo Não se usa mais esse termo De hermafroditismo Hermafroditismo Se usa Se usa pra plantas Porque tem plantas que tem Os dois sexos Masculino e o feminino E o intersexo É justamente Tirou esse nome Que era um nome muito Complicado É a criança Que nasce com Duas genitálias A masculina E a feminina Veja que complicação Imagina um pai Uma mãe Ter o seu filho E vê o seu filho Com dois sexos Com duas Com uma genitália masculina E uma feminina Aí muitos Já estão lutando Eu acho Não sei no Brasil Se já conseguiu Mas estão lutando Pra que Essa sexualidade Dessa criança E esse nome Seja escolhido Ou possa ser mudado Quando ela crescer mais Porque não vai saber O que ela é Se ela é Heterossexual Se ela é Lésbica Se ela é Gay Entendeu Então é bem complicado Só que no ser humano A sexualidade diz assim Que não existe um ser humano Metade homem Metade mulher Não Assim No sentido que eu vou dizer assim Entenda Pode vir as duas genitárias Mas não vem A parte interna também Próstata Útero Não vem completo No mundo A ciência ainda não Achou Um Intersexo Uma pessoa Que nasce Completamente Completamente Porque Uma pessoa outro dia Disse assim Não Mas a gente já viu Lá no hospital Uma criança assim Aqui tá pertinho Eu disse Sim Você viu Mas era genitália Mas dentro dela Às vezes Vem só o útero O útero E as genitárias As duas genitárias Ou vem as duas genitárias E a próstata Mas me diga uma coisa Você com essa experiência Com esse curso Que você faz hoje Que conselho Você daria A um jovem Que além de ser LGBT Também é ateu Que conselho Você poderia dar Com esse seu conhecimento Com esse seu estudo bíblico Com esse seu curso Que você faz Com a sua preparação Que você tem Que conselho Você daria A um jovem Que além de ser LGBT Que fazer parte Da comunidade LGBT Ainda é ateu Primeiro conselho Primeiro conselho Que eu ia dar Que eu ia dar Não Que eu dou É Assuma Assuma O que você é Porque quando você Assuma o que você é Você lida melhor com isso Assuma Em frente Porque muita gente Diz assim Porque às vezes A gente vê pessoas Que tem um jeito Né Tem um jeito Que é Que é parecido Diferente Mas aquela pessoa Nega até o fim Mas por que ela nega? Porque ela tem medo De ser discriminada Mas essa semana Robertinho Um beijo pra Robertinho Um beijo pra Jaque Um beijo pra Renato Meu cunhado Só tô mandando um beijo Pra eles Porque eles permitiram Tá certo? E Robertinho passou Vários anos Na igreja evangélica E recentemente Ele assumiu Né? Assumiu Pra ele mesmo Né? Então Assuma pra você mesmo O que você é Não tenha medo Corra atrás Dos seus objetivos Estude Tenha conhecimento Defenda sua bandeira E não tenha medo E quanto a questão De ateu Procure Algo que você Que preencha Um vazio Que você tem Porque nós temos Um vazio espiritual Todo mundo tem Jota Campos Tem aquele momento Que até o ateu Que diz que é ateu Ele tem um momento Que a primeira palavra Quando ele tá doente Em cima de uma cama Pra morrer A primeira coisa Que ele diz É Deus Chama por Deus Pode continuar Vamos falar um pouquinho Agora né? Pra gente também já Concluir nossa conversa De hoje Muito boa Graças a Deus Muito produtiva Você E um grupo aí De jovens Estão preparando Um evento Um evento LGBT Como vai ser Esse evento Por quê Pra que esse evento Onde é que ele vai acontecer E a data também Vou convidar a galera aí Principalmente o pessoal Da comunidade LGBT Será uma palestra maravilhosa Os pais Que tenham nos ouvindo agora Quiserem participar também Isso é muito importante Então diga pra gente aí Onde é que vai ser esse evento Por quê Pra que esse evento Um evento aí Sobre o LGBT Esse evento Vai ser Um dia Para eles Por exemplo Quando for Quarta-feira Eu marquei aqui com eles Aqui em casa Pra eles Virem tomar um café Comigo Pra gente Planejar Porque eu quero Ouvir primeiro eles Que nós temos Muita coisa A aprender com eles Porque tem muita coisa nova Que a gente não sabe Então eles vão Vim pra cá E nós vamos Decidir O que é que a gente Vai fazer Juntos Vamos decidir Mas é mais ou menos O que é um dia Um dia Vim com eles Que eles são pessoas Como nós mulheres Então precisam De mais união Então eu digo aqui A quem estiver Quem for Da comunidade LGBT Me procure Me dê o nome Eu já fiz o grupo O grupo já tem mais de Eu acho que tem umas 15 pessoas Tem alguns que não estão Se engajando no grupo Mas eu vou estar interessada Naqueles que estão interessados Parabéns Que Jesus te abençoe Te ilumine E te dê muita força Pra que você Sabe Continue nessa luta Não existe não Parabéns mesmo Eu fiquei muito orgulhoso Muito feliz De poder debater Com uma pessoa Tão inteligente Como você Tá bom? Muito obrigado Muito obrigado Em coração mesmo Que Jesus te abençoe sempre Amém Posso também Me despedir Né? E eu quero agradecer Muito, muito, muito Muito A Deus Muito, muito A Deus Que Ele é quem me dá Essa força Porque essa força Eu não tenho Ele é quem me dá De continuar E quero agradecer A você Pela O apoio Que você sempre me deu Você sempre me deu Apoio Sempre Muito obrigada J. Campos Que Deus te ilumine Que você seja Que você brilhe Brilhe muito ainda Na sua vida Porque é uma pessoa Do coração muito bom Muito obrigada Quero agradecer A todas as Pessoas Que estão Assistindo Que As pessoas Que me apoiam Quero agradecer Algumas pessoas Da minha família Que me dão Um apoio Imenso A pessoa Que mais me deu Apoio Até hoje Foi o meu filho Charles Foi ele Que ele manda As coisas Para as pessoas Ele divulga Nas redes sociais Ele me apoia Muito Eu quero agradecer Eu quero agradecer A ele Dizer Que eu amo Muito 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 Eu amo E que Isso mostra Que ele Está aprendendo Algo Sobre a mulher Agradecer Agradecer A minha filha Também Que me apoia Agradecer A minha irmã Márcia Também me apoia Maílson Me deu uma força Tremenda Maílson Márcia Também me apoia Minha mãe Muito obrigada A vocês Por me apoiarem Porque sem a família A gente não consegue nada A família É a nossa Depois de Deus É a família E agradecer Sim, eu quero dar Só um avizinho Importante Samia Veras É uma mulher De Recife Onde eu vou Participar Da escrita Do livro dela Samia Veras Ela já é Escritora E Em maio Ela é uma mulher Magnífica Ela faz um trabalho Com as mulheres Plus size Das mulheres Gostosinhas Gordinhas Ela Vem em maio Ou em junho Para Itapetá São José Itabira Para nós Organizarmos Um desfile Das Miss Plus size Certo? A mulher Que se interessar Já conversa Comigo Já dá O seu nome E Muito obrigada Jota Campos Muito, muito Obrigada Quero agradecer Também a Andresa E a Cristina Pelo apoio E se eu esqueci Alguém Minha gente Me desculpa Mas é porque Já tomou muito tempo Ah, meu amor Eu esqueci Meu marido Pelo amor De Deus Desculpa Eu vi ela aqui Falando com você Meu amor É Ô meu Deus Desculpa Desculpa É porque é assim E eu ia contar isso Porque é importante Porque quando eu comecei Eu perguntei Se eu podia Eu perguntei a eles Se eu podia falar isso Sabe? Aí eu disse assim Olha Paula Eu vou falar a verdade Eu posso falar Eles podem Porque no início Quando eu comecei A fazer a sexualidade humana Ele se assustou Ele disse Não De jeito nenhum De que tu vai falar Tu vai falar isso Para os homens Para as pessoas Aonde? Ele se assustou E ele não aceitava De jeito nenhum De jeito nenhum Ele não concordava Mas agora Ele tem me ajudado muito Hoje ele me ajudou Aqui com o tripé Do 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 celular Me ajudou aqui Com a cadeira Com as coisas Passou a limpo ontem Os 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 Que a letra dele É muito bonita Tudo O que ia Mais ou menos Falar E passou a limpo Para mim Então Ele está sendo Nota mil Para mim Está me dando um apoio Tremendo Porque Esse Apoio dele É mais importante Do que todos os outros Para mim Então Para você Paulo Um abraço Meu irmão Eu te abençoo também Viu Patriona Valeu Um abraço Fiquem com Deus Valeu